Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Foi isso que a galera tanto pedia, porque assim, gente, eu abri a minha caixinha de perguntas, o que a galera falava, e aí, quando você vai na ticaracatica? Aí, agora tá aqui. Tá aí, pronto. Por falar em deficiente visual, eles não sabem o que estão perdendo no meio de gata. Não. Mas aqui pode fazer leitura em braile também. Aí, aí sim. Aí já melhora. Só também ajuda os deficientes visualizados. É isso aí. Você viu aquele filme Ray? Que menina legal. Você viu o filme Ray? Você viu como é que ele avaliava? Pulse. Pelo punho, cara. Ele pegava aqui. Ele sabia pelo antebraço. Pela grossura. Ele sabia se a mulher tinha um corpão ou não. Pelo antebraço, o Ray Charles. Pegava no pulso, o ceguinho. É que sabe. Eles têm as manhã deles. Uma boa tática. Uma boa tática. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. No antebraço aqui. É? Não precisa nem ser cego, né? Pelo amor de Deus. Eu vou apanar no carro. Você fez essa trollagem? Não, eles que fizeram... Não, era tanta trollagem. Era uma atrás da outra, né? Pelo amor de Deus. Ali era impressionante. Mas essa foi uma das que eu fiquei mais bolada. Porque imagina, tipo, ele me prometeu uma parada. Ele, ó... Vamos fingir aí que você foi demitida. Aí você vai falar pra mídia, vai divulgar que você é cantora. Eu peguei uma música da Sabrina das Antigas. Nossa, eles refizeram aquela piada. É verdade. Eu adoro. O ar tem essa média. Ah, eu quero ver essa? Não, eu não quero nem... É uma música muito ruim. Porque eu gosto de esquecer na vida. É verdade. E assim... Tem umas coisas que a gente quer esquecer, né? Eu não canto nem no chuveiro. Então você imagina, a música já é ruim. E eu fiz um funk. Eu fiz uma outra versão. Nossa, o pai do céu. Meu, eu fiz o... É tipo, eu cheguei no show do Lucas Lucco. Tipo, cantei essa música na frente da galera inteira. Todo mundo assim, ó. Quando eu cheguei no palco... Não, quando eu cheguei no palco... Ah, é! Quando eu comecei a cantar... Juro pra você... O público ficou... Mudo. Lógico. Que bosta. Lógico não entendeu nada, né? Constrangido, eu acho. Eu imagino. Com vergonha alheia, sabe? Você deu vergonha alheia, sabe? É foda. Isso que eu falo, você deu vergonha alheia. Pra depois não colocar no ar. Olha que legal. Ah, não colocaram no ar? Ainda não colocaram no ar. Me colocaram de volta lutando com a Aline lá na porrada. Com a Aline? Você lutou com a Aline Mineira, é verdade. Cancelou todas as gravações que já foi treinando. Vai mudar agora tudo e é isso aí. Ah, mas o Pânico era louco pra cacete. O Pânico mudava as coisas na hora. A Aline Mineira que arrebentou na fazenda, né? É, né? Arrebentou. Ela causou, tá? Causou. E você também... Ela deu nome. E você teve Lelê também ali? Como é que é? Lelê, Lelê. Lelê. Lelê, Lelê, Lelê. Lelê, 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 Lelê. Lelê, Lelê, Lelê. Tem mais alguém que a gente não sabe? Tem alguém que a gente não sabe? Eu sei de uma, eu vou te perguntar fora do podcast. Não! Fala agora. Ih, chamou dentro. Não, mas não sei se eu falo. Não, pergunta se sim ou não. Pode falar. Só pergunta, aconteceu ou não? É, ué. É você que tá dizendo. Não, não, mas não é. Eu vou foder, acho que o cara. Não, pode falar. É casado? Não. Impossível. Não, é impossível. Eu não pego homem casado. Não, na época não era. Hoje ele é casado? Cadu? É, não. Cadu. Cadu era do pânico, meu. Quem? Puta, eu sei quem é. Ah, o Pedra. Não, pera aí. A Pedra. A Pedra. Gente, deixa eu explicar esse assunto. Eu ouvi falar. A Pedrinha que tem no chão ali. Eu não vi nada. Eles tão falando do Pedrinho, gente. Pedrinho Moura. Não, deixa eu te falar o seguinte. Sem sobrenomes, por favor. O Pedrinho, ele é também meu irmão, é meu amigo. Só que assim, a gente beijou porque era uma cena de novela. Era uma réplica que o Poderoso fez, tal, na praia. No casamento do Vesgo, tipo isso? Não. É isso que eu fiquei sabendo também. Nunca. Eu não vi nada. Jamais. Eu fiquei sabendo. Você se beijava no Cadrinho. Por isso que eu te perguntei. Ele na cadeirinha, ele na cadeirinha. A única vez que eu peguei o Pedro... A única vez, peguei uma vez só. Foi gravando. Foi gravando, só que assim, eu não sei beijar técnico. Aí eu beijei de língua, porque eu não sei beijar técnico. Ah, que tristeza. Você fez curso. Eu tenho DRT. Então você poderia tentar fazer um beijo técnico com bola hoje. Ela não sabe. Deixa eu ver, bola, se eu consigo. Vai lá, vai lá. Será que eu consigo? Ah, boa. Tenta lá. Mas eu não sei beijar técnico. Eu vou lá. Eu beijar a Maris Cleide. Vou te ensinar. Você não pode botar a língua. Tá, não fala. Vai lá e faz. Mas não pode botar a língua? Vai lá. Mostra como é que é. Sem a língua? Mostra como é que é, cara. Isso eu não consegui. Calma aí. Sem a língua. Sem a língua. Sem a língua. Sem a língua é beijar técnico, é sem a língua. Vai, então mostra aí. Pera aí, pera aí. Deixa a câmera enquadrar primeiro. Pera aí. Deixa a câmera enquadrar. Ela tá prendendo a ver a língua. Vai aí, Rafa. Enquadra aí, vai. Só abre a boca. Só abre a boca. Bota o microfone aqui. Eu sou bom. Sabe por quê? Porque eu beijei uns cinco anos a Maris Cleide, velho. Então vai, vamos ver. Então vai, boleta. Regaça, vai. Deixa eu ver como é que é o beijão. Três, dois, um, vai. Olha só o Brasil. Que coisa linda. Que gordinho safado, hein, galera. Meu primeiro beijo técnico. Tá vendo aí, ó. Mas pareceu que é beijo mesmo? Pareceu que é beijo? Pareceu que era beijo normal? Não, tá de boa. Tem que repetir? Você acha, Rafa? Não. Não, não inventa, Rafa. Vai cagar. Poxa, tá vendo? É isso que é beijo técnico. É sem a língua. Agora eu sei, aprendi. Isso é uma coisa artística. Não é? Ué. Entendeu? Passou um batom de esgramenta, hein? Bom, né, bola? É? Bom. Bom, batom é bom. Mas e a cena? É isso. É isso. Atriz é isso. Ator é isso. Imagina a esposa do Tony Ramos. Mas com o Pedrinho você meteu a língua nele. Com o Pedrinho eu não sabia na época, né? Agora você aprendeu. Agora você aprendeu. Entendi. Ela aprendeu, bola? Entendi, aprendeu. Maris Cleide aprendeu? Maris Cleide aprendeu. Mas a Maris Cleide você beijava com a língua ou sem a língua? Sem. Sem a língua? Sem, lógico. Eu falava pra ela, não põe a língua. E ela põe a bola? Ela dava umas catucadas? Uma outra vez, dava uma descapada. Ela dava uma catucada. Porque você acha que o beijo com a língua é o sinal de que o carvãozinho tá aceso? Lógico. Deu um braseiro? É o braseiro que dá? O beijo tem que encaixar. O beijo indica tudo, né? Nem transar, nem nada. Você pegou a mina, o beijo é ruim, esquece. É, isso é verdade. O beijo tem que bater. Eu sou assim. É bola. O beijo é em primeiro lugar. Se o beijo não for legal, irmão. É. O beijo é tudo. O beijo é tudo. Aí você, se você tem a pegada já no beijo, você já sabe que o negócio já vai. Se você fica já com aquele tesão, eu não fico, cara. Não? Só com beijo? Não, se for um beijo de merda. Ah, tá. Mas um beijo gostoso. Ah, porra. Puta merda. Por isso que eu não posso te beijar, senão você ia ficar toda ereta aqui. Entendi, é verdade. Ih, eu acho que ele já errou. Não, não. Tá de boa. Tá de boa, bola. A diabetes. Respeito a filha. A diabetes, a diabetes também um pouquinho? A diabetes. O que que tem? Se dá problema? Dá problema. Dá probleminha. Dá, né? Dá prostatite, né? Não? Dá prostatite, não? Minha próstata está zerada. Tomei a dedada. Você tá fazendo o exame, certinho? Esse ano já tomei. Já fez cinco vezes o exame. Já fui no urologista. Ah, eu vou toda semana. Toda semana eu vou no urologista. Ô, bola, me dá o seu médico, eu preciso ir. Doutor Emil, o doutor Emil é sensacional. Eu quero ir, porque eu nunca tomei dedada. Ele é muito gente boa. Não, tem que tomar, Carica. Tem que ir. Você tá na idade já. Eu tô com 46, eu preciso ir lá. Eu vou no doutor Emil há uns 20 anos. Você me dá depois o telefone dele? Tá bom. Ele é muito gente boa. Eu preciso ver como é que tá a próstata, né? Muito gente boa. É prostata ou prostratar. Próstata. Prostratar ou prostatratar. Próstata.